Voltamos gente, é o nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, em pleno mercado, mercado de gravatar, coisa linda, sensacional. E aqui ó, na Maximus Cachaçaria do meu amigo Hugo, bom demais. Tá gostando aí do show? Tô. Tá valendo a pena? Tá. Essa programação de sábado aqui é boa? Ótima. É? É tudo de bom. É tudo de bom, né? Então vamos lá, vamos caminhar um pouquinho. Ó a grande Paula aqui, conta pra mim Paula, tá bom? Graças a Deus, tudo bom e maravilhoso. E a Maximus Cachaçaria? Está indo muito bem, obrigada. Eu quero dizer a você que vocês estão se vindo muito bem, a gente. Graças a Deus, e apareçam. Obrigado, obrigado, obrigado. Vamos saber aqui o que é que o casal tá achando dessa programação. Muito bom, tá tranquilo, tudo bom. Vale a pena? Vale a pena demais. Ela teve vergonha, ó, não quis falar. Tudo bem. Estão gostando? Adorando. Vale a pena? O menino é bom? Muito bom. Então vamos botar mais show dele na televisão, né? Show de bola, vamos botar. Obrigado a vocês, obrigado. Vamos lá, vamos caminhar, vamos caminhar. Vamos caminhar. Vamos caminhar. Valdi. Valdi Lira. Valdi Lira, olha lá. Valdi Lira, olha lá. Valdi Lira, olha lá. Valdi Lira, olha lá. E todo mundo ali, ó Uma e meia da tarde em Gravatá Do sábado, uma maravilha Valdir Lira Todo mundo, olha aqui, ó E essa foi especialmente o amigo Geraldo Câmara Do programa Barco e Papo Da TV Mares, a de Maceió Mais ou menos assim, pra relembrar Inesquecível e saudoso rei do baião Muito bom, Valdir Todo tempo, quando houver pra mim é fogo Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Faz todo tempo, quando houver pra mim é fogo Bom demais, agora não deixe de comprar o CD do Val de Lira, vou buscar, vou buscar, já já. Contatos para comprar o CD 96080205, 96080205, no 81. Beleza, vem cá Valdir, vem cá, vem cá Valdir. Diz aí para o pessoal onde é que consegue o seu CD. O CD é recém-lançado agora há pouco, por enquanto não está em nenhuma loja, só diretamente comigo aqui em Gravatá e com alguns parceiros aqui. Qual é a música chefe dele? A música serve a música Lembranças, segunda faixa do CD, que é a música da autoria minha. Já tocou? Vamos ouvir agora Lembranças, agora. Então olha, se preparem que agora nós vamos ouvir um autoral. E eu prestigio, a gente prestigia muito o autoral. Então vamos lá, a música de Valdir Lira. Lembranças. Diga aí para o pessoal. Vou jogar uma música minha aqui, que está no meu CD. E queria dizer que quem quiser adquirir nosso trabalho, levar um pouquinho do nosso forró para casa e dar uma força a gente aqui também. Temos um CD aqui para vender. Precinho promocional de R$10. Ou aqui com o meu amigo Hugo, aqui também, perguntar com algum, que está vendendo. Fazer uma música que é o nome do disco, a música titulada Lembranças. É a composição minha. Mais ou menos assim. Quando lembro de você, meu bem, sinto a vontade de chorar. E com lágrimas nos olhos, sigo pedindo para você voltar. Lembro daquele velho no riacho, onde você ia se banhar. Todo dia, tardinha, fico imaginando aquele lugar. Quando a gente ia namorar, era muito forte a emoção. E hoje só restou lembranças e muitas saudades do meu coração. Muito boa! Muito boa! Chega, vem, vem me amar, a saudade, quer me matar, vem depressa, vem amor, sem você sou um sofredor. Chega, vem, vem me amar, a saudade. Chega, vem me amar, a saudade, quer me matar, vem pra cá, meu irmão. Vem depressa, vem amor, sem você sou um sofredor. O programa parte de papo com o Geraldo. O programa parte de papo com o Geraldo. O Geraldo, câmera, quer abraçar, irmão. É um grande bandilhina Quando eu vier aqui quero voltar É, eu disse a vocês Gravatar é assim Aquele friozinho gostoso Aquela coisa gostosa O pessoal de Maceió diz assim O que é que você tanto faz em gravatar Dentre outras coisas Isso, olha aí Você endoideceu meu coração Endoideceu Agora o que é que eu faço tem o teu amor Agora o que é que eu faço tem o teu amor Eu nem pensei já tava te amando Meu corpo se lembrecia de paixão Queria tá contigo a todo instante Avaçando, te beijando Sobrando de emoção Cara, tua vida quero muito Grudada, nunca mais eu te perder Você como água de caçimba Além da dor saborosa Todo mundo quer beber Você como água de caçimba Porfimando sabor O que é que eu faço tem o teu amor Agora o que é que eu faço tem o teu amor Tem coisa melhor do que o forró Tem coisa melhor do que o forró Não tem Forró é bom demais Mexe com a gente Mexe com todo mundo Fica todo mundo Olha como está de gente O mercado nessa tarde de sábado Sábado a uma hora Isso já virou uma festa aqui Não precisa ser época de São João De nada não Isso aqui é todo sábado assim Uma maravilha E você tem de tudo aqui Restaurantes, barracas E claro, a Máximos Que nos recebeu maravilhosamente bem Vamos lá, Valdir Lira Valdir, vem cá um pouquinho Vou fazer com você o seguinte Vou fazer o que eu costumo fazer nos meus musicais Eu me despeço Agora quase no final do programa Eu me despeço Agradecendo profundamente a você Achando que você realmente é um belíssimo artista Haja visto aí o povo que está todo aqui Aplaudindo você de uma maneira fantástica Isso é muito bom Mas quando eu me despeço O programa não sai do ar Eu só me despeço E vou pedir a você para se despedir junto comigo Mas depois que eu acabar Você continua tocando Fechado? Fechado Fechado Muito obrigado por ter nos recebido tão bem aqui Obrigado a você, Geraldo Sua equipe Muito, muito bom Muito prazeroso para mim Receber você aqui na minha cidade Fazer parte desse programa maravilhoso De audiência total Barto e papo Lá da TV Mares De Alagoas Maceió TV Mar Mar, TV Mar É do Grupo Gazeta Do Grupo Globo Bom demais Prazer, muito obrigado pela força Pela oportunidade Bom demais ter você aqui Obrigado a você também Agora olha como eu me despeço Espero que vocês que estejam assistindo em casa Curtam bastante esse forrozinho nosso Com certeza Então veja como eu me despeço dos meus telespectadores Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora Até amanhã Se Deus quiser Com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara Acontece que ele Mandou dizer que quer E quando ele manda dizer que quer Encontro marcado Encontro marcado Deus pode tudo Então continue com No final desse programa Com o Valdir Lira Obrigado gente Meu CD também tem uma participação Muito especial E o grande artista gravataense Que está ali Meu amigo Ricardo Alegria Que me deu a honra De me ceder uma música E participar comigo no meu disco Ricardo eu vou começar E tu vai vir pra cá Fazer a segunda parte comigo Pra gente fazer direitinho Lá pra Alagoas Pra TV Mar Programa Barra de Papo Com o Geraldo Simbora Ricardo Simbora Ricardo Ai Morena Morena do meu coração Morena, tô te esperando Morena, não me diga não Ai Morena Morena do meu coração Morena, tô te esperando Morena, não me diga não Eu sinto a falta daquele teu jeito Tô com vontade de te abraçar Que saudade eu tenho da Morena Vem correndo me amar Que saudade eu tenho da Morena Vem correndo me amar Que quando eu lembro daquele belo rosto Quando eu lembro daquele lindo olhar Que saudade eu tenho da Morena Vem correndo me amar Vem correndo me amar Vem correndo me amar